Música Música Muita animação, encerrando com chave de ouro a 26ª festa da colônia italiana de Quiririm Fred Rovela se apresentou na noite deste domingo 3 de maio Fred, primeiro conta pra gente, como que é encerrar a festa? Qual que é a importância, a sua responsabilidade é encerrar a festa? Primeiramente porque é uma grande honra estar aqui nessa festa italiana Que tornou-se uma realidade, uma grande tradição nacional Mama porpeta, sim querido, eu te amo, amo eu, mas eu sei, cante amo Ué paisano, ué 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 paisano, ué 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 paisano, ué 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 paisano Ué paisano como está, ué paisano como está Minha porpeta eu vou dar, minha porpeta eu vou dar a você Ué paisano E eu rever essa gente linda, os grandes amigos que aqui eu tenho É uma grande honra Deus continue a abençoar a festa italiana de Quiririm É uma grande honra, foi um trabalho espetacular, maravilhoso Parabéns Quiririm, parabéns aos organizadores dessa lindíssima festa italiana Uma das mais importantes desse Brasil E Fred, você só veio se apresentar no último dia Mas a gente está escutando as suas gravações desde o primeiro dia Como que é isso, saber que as suas músicas são tocadas As gravações durante as apresentações de dança É legal porque as meninas dos grupos folclóricos aqui de Quiririm Que mantém essa tradição viva de mamãe para filha E vai indo assim já há alguns anos Adotaram as minhas gravações, né? E eu fiquei muito feliz, fiquei orgulhoso disso tudo Eu acabei de presentear agora a coreógrafa do grupo Com outro CD meu de Tarandela Para que continue, pelo amor de Dio Continue tocando as músicas do Fred Rovella Vai bem, cozinha, é belo, é belo, é belo Balança, 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 balança A polenta vai crescer, vai crescer Vai crescer, vai crescer Olha a minha mão, vai crescer, vai crescer Quando lá cresce, lá pé, lá polenta Lá pé, lá polenta Lá cresce, cozinha, se pianta, cozinha Lá cresce, cozinha, lá cresce, cozinha Agora é sambor, hein? Se não é, o objetivo nosso maior é esse É atender a família Essa aqui é uma festa Que o papai pode trazer o filho, a filha Pode trazer a noninho, noninho É uma festa familiar Com música de alta qualidade Bastante cultura e muita segurança Porque a organização aqui é muito grande Eu mais uma vez agradeço E quero que, eu quero estar sempre aqui E quero que Deus perpetue essa festa Para sempre, forever Obrigada, Fred E assim se encerra mais uma edição Da festa italiana de Quiririm Mariane Barros para o Quiririm News Altyazem Mariane Barros para o Quiririm News Mariane Barros para o Quiririm News Mariane Barros para o Quiririm News Tchau, tchau.